Vou te contar Meus olhos já não podem ver Coisas que só um coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho E o resto é mal É tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda cais a eternidade Agora eu já sei Da onda que se deu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver É impossível ser feliz E agora eu já sei Da onda que se deu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Muito legal Bem, e nós recebemos os músicos do espetáculo Maestro, o malandro e poeta Ele que é resultado da união das bandas Carne de Panela, Roda Viva e Tribo Brasil Para homenagear Tom Jobim, Chico Buarque e Vinícius de Moraes O projeto já existe há seis anos E pode ser visto no Teatro São Pedro Quarta e quinta-feira Tudo bem? Tudo bem, Nilton Olha só, seis anos de estrada já é um tempo, né? Poxa, a vida é o sexto ano Não acreditável Porque a gente começou Espontaneamente, despretensiosamente Esse projeto, né? E chegar agora com o Minar No sexto ano já E quinta vez no Teatro São Pedro ainda, né? E o público que já está fiel, né? Ali acompanhando vocês também Sempre se renovando E se renovando também, né? Muita gente nova também Gente jovem também Indo bastante ver Conhecendo também o trabalho Como a gente conheceu Não muito tempo atrás E indo bastante, comparecendo Gostando também do trabalho E nesse processo de seis anos A formação também já se modificou um pouco? Como é que foi? É, não se modificou muito, né? Eu acho que teve poucas alterações O Fernando, que toca com a gente Originalmente no projeto Também teve o Cristian Sperandir Que é outro pianista Aí volta e meia Quando um está ocupado A gente vai ter que chamar o outro E o repertório, eu acredito, sim Esse se movimentou, né? Ah, o repertório, sim A gente teve várias ideias Para compor o repertório Até hoje é uma coisa ainda Que a gente pena um pouco para fazer Porque são doze cabeças Também decidindo o repertório Isso, a gente está aqui Com uma formação de quatro músicos, né? E como é que é lá no São Pedro? Ah, imagina Tem quatro percussionistas Vou apresentar Aqui é o Fernando Leitz, que piano Matias Pinto, violão, bandolim O Gabriel Cabelo, na percussão Eu, Zé Leandro, voz Tem mais o Gabriel Pinto, na voz Eduardo Aresso, voz, guitarra Juliano Luz, contrabaixo, voz Temos o Jefferson Azevedo Guilherme Feijão E o Daniel Bate, na percussão Com uma galera Com uma galera Felipe Borer, flauta, violão Vinícius Ferrão, bandolim, cavaquinho Não esqueci de ninguém Bom, apresentados os músicos Então vamos para mais uma canção? Vamos Medo de Amar, Vinícius de Moraes Vira essa folha do livro E se esqueça de mim Finja que o amor acabou E se esqueça de mim Você não compreendeu Que o ciúme é um mal De raiz E que ter medo de amar Não faz ninguém Não faz ninguém Feliz Agora vá sua vida Como você quer Porém não se surpreenda Se uma outra mulher Nasce em mim Nasce em mim Como no deserto uma flor E compreender que o ciúme É o perfume do amor A loucura A loucura Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha, nesse momento de Feira do Livro, né, poxa vida, tocar Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Tom Jobim, né, que são compositores, letristas maravilhosos também, né. E tem uma conexão aí com a literatura também, fortíssima, né. Ah, também, o Chico principalmente, né, já escreveu várias obras aí, tem um momento também que ele tira, agora sou escritor, agora sou o cantor, compositor, né, ele gosta até de diferenciar. Vinícius poeta, dramaturgo também, escreveu várias peças teatrais. Exatamente. E é o centenário do Vinícius, né, nós fomos, inclusive, homenageando os 100 anos do Vinícius de Moraes com esse espetáculo. Legal. Então, Gabriel, Zé, Matias, Fernando, obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando que o espetáculo Maestro, Malandro e Poeta, que está completando seis anos, pode ser visto nesta quarta e quinta-feira no Teatro São Pedro. Obrigado pela participação de vocês aqui, para encerrar. Valeu, Newton. Vamos lá. Feijada completa do Chico Barca, é muita música. Simbora. Mulher, você vai gostar. Tô levando os amigos pra conversar. E eles vão com uma fome que nem me contem E eles vão com uma sede de anteontem Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão E vamos botar água no feijão Mulher, não vaza roubar Não tem que pôr a mesa, nem dar lugar Põe os pratos no chão, que o chão tá posto E prepare as linguiças pro tiragosto Pulca, açúcar com buca de gelo e limão E vamos botar água no feijão Mulher, você vai fritar Um montão de torresco pra acompanhar Arroz branco, farofa e a malagueta A laranja, a baía, o da seleta Joga o paio, carne seca, tosino, caldeirão E vamos botar água no feijão E aliás, depois de salgar Faça um bom refogado que é pra engrossar Aproveita a gordura da frigideira Pra melhor temperar a couve mineira Diz que tá dura, pendura, fatura